Alguns dias atrás, esse cara apareceu no Twitter, postando uma foto de alguns stickers e perguntando se eles ainda eram raros e caros nos dias de hoje. E se liga só a coleçãozinha que esse cara tem. São duas páginas de stickers dos mais caros que existem no CSGO. Basicamente, oito anos atrás, ele tinha esses adesivos e hoje, em 2022, ele acordou milionário. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou! Boa! Hã? 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Essa história vai chocar vocês, galera, porque realmente eu cassei o inventário da Steam do Heger, um cara dos Estados Unidos que tem 17 anos de serviço, mano. O cara começou em 2004 a jogar games na Steam. Ele não é muito ativo, a última vez que ele jogou CS já faz algum tempinho, mas eu abri o inventário dele e, junto com muita tralha que ele foi acumulando ao longo dos anos, aqui no finalzinho do inventário dele realmente tem páginas de adesivos de Katowice 2014. Tem Titans, galera. E olha só, ele tem skins que ele pegou em 2013. As primeiras skins souvenir do CSGO, inclusive os primeiros stickers do CSGO. Eu fiz um vídeo uns dias atrás, vou deixar indicado aí pra vocês. Esse é um daqueles caras que lá em 2014 abriram algumas cápsulas de adesivos de Katowice 2014. E, aparentemente, todos os adesivos que ele pegou lá em 2014, ele manteve no inventário dele. Inclusive, olha isso, dois Titans. Só esses dois Titans aqui, galera, já passam de 400 mil reais. Eu vou tentar fazer uma conta aproximada aqui do quanto que ele tem em adesivos, começando pelos holográficos. Ele tem um Clã Mystic, mais ou menos 26 mil reais. Um navio holográfico, mais ou menos 55 mil reais. Dois Team LDL-C holográficos, mais ou menos 110 mil reais cada um. E os dois Titans, então mais 400 mil. Um Dignitas, que dá mais 80 mil reais. E aí, se a gente for pegar os não holográficos, ele tem Titan, I Buy Power, mais de um Clã Mystic, mais de um Navi, um LDL-C, mais de um Vox e mais de um Dignitas. Além de outros adesivos soltos aqui. Pelas minhas contas, já tá passando de 900 mil reais. Como ele ainda tem diversos outros adesivos antigos do CSGO, vou assumir aqui que a coleção dele vale um milhão de reais. Que cara sortudo! Ele largou todos os itens dele desde 2013, não vendeu nenhum e hoje, somados, dá mais ou menos um milhão de reais. Que investimento certeiro que esse cara fez. Porque quando ele comprou esses adesivos, galera, valiam centavos. Ele pode ter comprado as cápsulas e aberto, ou simplesmente comprar os adesivos direto no mercado da Steam. E ele fez a limpa, mano. Ele fez a boa, na moral. Só de adesivos holográficos. Tá dando perto de 800 mil reais a coleçãozinha dele. Pouquíssima gente fez isso. A maioria das pessoas que eu conheço aplicaram os adesivos ou venderam muito mais barato. Eu mesmo tinha três Titans no passado, acabei vendendo bem barato. Me arrependo. Mas a vida é cheio dessas, né? O que vocês acham da sorte desse cara? Ele fez o certo, né, galera? Oito anos resultaram em um milhão de reais de lucro. Muito bem feito.